Música Boa tarde, eu sou a Fernanda Vidal, eu sou autora principal do grupo Consulta Coletiva de Hipertensão Arterial. O meu grupo consiste da Alessandra Braga, Alexandra Cal, Ivana Cruz e Renato Lemos. Eu fiz esse trabalho baseado no levantamento de dados na plataforma Cielo nos últimos 15 anos, com os descritores de hipertensão, grupos e consulta coletiva. Também peguei dados da sexta diretriz de hipertensão e do livro de medicina ambulatorial. Para criar o protocolo para mais no fim, eu baseei na literatura e também na minha rotina do cotidiano, da clínica da família já. A gente sabe que a hipertensão arterial é uma doença muito prevalente no Brasil, que está crescente também. E ela também é um fator de risco para as doenças do aparelho circulatório. Oftalmpatias, nefepatias, AVC, problemas cardíacos. E além disso, a gente recebe sempre na atenção básica um número muito grande de pacientes, o que às vezes dificulta o acompanhamento de todos, por essa grande demanda. Outra coisa que dificulta muito também é o fato de ser uma doença assintomática. Então, por conta disso, muitos pacientes têm um diagnóstico tardio ou então não aderem bem ao tratamento. Por não estarem sentindo nenhum sintoma, não acham que têm necessidade de tomar a medicação de forma correta. Por conta disso, os profissionais de saúde precisam criar estratégias para conseguir acolher todas essas pessoas. Uma dessas estratégias que pode ser criada para a gente acolher a todos, conseguir dar um tratamento, além de educação e saúde, é a criação de grupos. Pode passar. Então, é importante que os grupos ocorram de forma efetiva, que os profissionais da atenção básica se comprometam em fazer isso, para conseguir controlar bem a hipertensão. voltado ao tratamento, tanto medicamentoso, quanto das medidas para a mudança de estilo de vida. Então, a gente tem que fazer a promoção de saúde. Além disso, é importante ter uma abordagem multidisciplinar, a gente usar todos os profissionais que estão na APS. Usar também as nutricionistas, enfermeiras, fazerem os ACS participarem, os técnicos de enfermagem. E aí, para a gente fazer a consulta coletiva, a gente tem que ter uma abordagem, tanto de tratamento, quanto de educação e saúde. E também, que seja assim, que o paciente participe dessas medidas. Porque quando a gente faz a consulta de forma individual, o paciente se coloca de uma forma muito passiva. E aí, muitas vezes, ele não compreende bem o funcionamento da patologia, nem a importância do tratamento, e a gente não consegue o resultado efetivo. No grupo, o paciente consegue trocar ideias com outras pessoas com as mesmas patologias. A gente consegue trocar informações e, dessa forma, eles têm mais autonomia para fazer o tratamento, entender como é que funciona. E também aprender medidas de mudança de estilo de vida, que é um dos motivos do hipertenso ser muito descontrolado, muitas vezes. Por ter um estilo de vida errado. Comer de forma errada, não fazer atividade física, manter tabagismo. Então, na consulta coletiva, pode passar. A gente criou um protocolo para fazer essa consulta coletiva. Então, o que a gente pensou? No meu caso, lá da minha unidade, um exemplo, a gente usa o VitaCare. Pelo VitaCare, a gente consegue puxar uma planilha, que a gente já consegue os dados dos pacientes, ou daqueles que não têm acompanhamento ainda, e daqueles que já têm, para a gente saber o que cada um já tem registrado. Então, seria legal a gente já ter essa planilha, fazer um convite formal de 15 a 20 pessoas para o grupo, para ser uma coisa bem efetiva, tanto para o profissional, tanto para o paciente. Então, iniciando o grupo, a gente pega os dados de identificação com a planilha. Durante o grupo, tanto o médico, quanto outros profissionais vão participar. Então, o técnico de enfermagem, o ACS, poderiam estar fazendo a avaliação antropométrica do paciente, para a gente pegar o IMC, ver a circunferência abdominal, pesar a MD. Também é importante, fazer a prevenção em saúde, dar os profissionais trocando ideia com os pacientes, não só dando informações, mas também deixando os pacientes livres, para poderem dar suas opiniões, seus pareceres, como é que está sendo o tratamento, e eles dividirem as experiências de vida. E também tem um momento de avaliação individual, que a gente pode ver os sintomas do paciente, classificar o risco cardiovascular deles, fazer solicitação de exames do hipertenso, memograma completo, a glicemia, colesterol, o HDL, pode pedir um fundo de olho, ou fazer na unidade, ou via o CISREG, fazer entrega de prescrição médica, de acordo com cada caso, e pactuar uma data de novo encontro, para dar continuidade a esse acompanhamento. Não esquecer de fazer a inserção dos dados no prontuário eletrônico. Pode passar. Essa aqui foi uma planilha que a gente criou, que é uma sugestão de uso nesse acompanhamento do grupo, que a gente tem os dados de identificação e os dados mais importantes do acompanhamento do hipertenso. Então, tem aqui idade, raça, sexo, a peça histórica, a peça diastórica, frequência cardíaca, o IMC, circunferência abdominal, tabagismo, colesterol total, HDL, nefropatia, oftalopatia, insuficiência cardíaca, doença arterial circulatória, drogas que o paciente usa, atividade física, diabética e a escala dele de frango. Pode passar. Alguém quer ativar o meu nome? Boa tarde. Meu nome é Thalita, sou presidente do Criado, da Clíndia da Caminha Maria do Socorro, e a gente vai falar sobre o manual de cuidador. Meu grupo é constituído pela Júlia, Luísia, o Helder e a Rejane. A gente focou mais em cuidadores de idosos, mais cuidadores de maneira geral, mas mais em idosos, porque é o que a gente vê mais e achou que fosse mais importante focar em só para não ficar tão abrangente. Então, aqui é só uma apresentação dos conceitos iniciais, esse material que se destina a orientar cuidadores na atenção à saúde das pessoas, em especial aos idosos acamados ou com limitação física, que necessitam de cuidados especiais, tendo como propósito ajudar o cuidador e a pessoa cuidada. Como objetivo geral do manual, do grupo de cuidadores, seria estimular o envolvimento da família, da equipe de saúde e da comunidade nos cuidados dos pacientes, manter nas melhores condições de saúde o conforto e conforto do paciente, promovendo melhor qualidade de vida, tanto do cuidador como da pessoa cuidada, e criar um vínculo de trabalho solidário entre equipe, família e o cuidador, para alcançar o mesmo objetivo no final. E como objetivo específico do grupo, seria inicialmente identificar aqueles pacientes idosos assistidos pelo serviço, com idade superior ou mais, igual ou superior a 65 anos, e cuja enfermidade limita total ou parcialmente a realização das atividades da vida diária. Então, esse seria um objetivo específico, identificar esses idosos. Segundo objetivo seria aplicar os instrumentos de abordagem familiar para identificar os problemas da dinâmica familiar ocasionados pela doença apresentada pelo idoso, e quais as possibilidades de resolução ou de minimizar os efeitos dos mesmos. Segundo objetivo específico do grupo seria realizar ações integradas de educação e saúde visando uma melhoria no atendimento desses pacientes. Promover encontros periódicos com os cuidadores, para compartilhar a experiência, a dificuldade, e fortalecer as ações de saúde do idoso e do próprio cuidador, e conhecer o perfil desses cuidadores. Só uma revisão da literatura, segundo o Ministério da Saúde, 40% dos idosos necessitam de algum tipo de auxílio, sendo que desses, 10% necessitam de auxílio para as atividades básicas da vida diária. Ali estava errado, em 2009. O Schneider, Silva e Pereira, eles viram que os cuidadores são pacientes em potencial, porque normalmente eles estão em uma situação de estresse, de angústia, uma situação que normalmente eles não planejaram, eles não esperavam, são pessoas que normalmente com envolvimento afetivo, na maioria das vezes, sem preparo, e que deixam, às vezes, a sua vida de lado para assumir aquela função. Em 2010, houve estudos que apontaram a importância do cuidador receber apoio físico e emocional, justamente pelo que eu falei. E em 2008, o Ministério da Saúde lançou um guia-prático, e cita as vantagens de se trabalhar em grupo, compartilhar experiências, dificuldades, angústias, ansiedade. E tem a Política Nacional da Saúde do Idoso, onde a gente vê a necessidade de recursos humanos, entre eles os cuidadores, que sejam capacitados para a atenção da saúde do idoso. Aqui é só um conceito de cuidado, cuidar são comportamentos e ações que envolvem conhecimentos, valores e atitudes, empreendidos no sentido de favorecer as potencialidades das pessoas para manter ou melhorar a condição humana no processo de viver e morrer. É, portanto, mais que um ato, é uma atitude, e abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação e de responsabilização com o outro. O autocuidado, eu só coloquei isso aqui, para chamar a atenção, porque o fato do cuidador, não só cuidar do paciente, mas ele tem que estimular dentro do possível o autocuidado daquele paciente idoso. Está dentro do possível, dentro das alimentações de cada um. O cuidador, ele pode ser um membro da família ou da comunidade, que, idealmente, deve atuar como um colaborador para a equipe de saúde e para a família. Pois, em geral, não tem vínculo legal com a instituição que presta assistência domiciliar. É um paciente que não tem, normalmente, é um familiar, então, assim, ele não tem vínculo. É legal, assim, não é um trabalho remunerado, na maioria das vezes. A pessoa identificada para seu cuidador, sem formação profissional, pode ser habilitada a realizar tarefas básicas ao nível de domicílio, auxiliando na recuperação da pessoa que ele está cuidando. E deve ser treinado pela equipe de saúde, nos cuidados a serem realizados diariamente no próprio domicílio. O importante é que as atribuições sejam definidas claramente, entre equipe, família e cuidador, dentro de um processo continuado de troca, de saber, de responsabilidade. A função do cuidador, inicialmente, seria acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer sozinha, e aí estimulando o autocuidado. Ressaltando sempre que não fazem parte da rotina do cuidador, técnicas e procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, como, por exemplo, a função da enfermagem. A rotina do cuidador, inicialmente, seria atuar como ela, entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde, escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada, ajudar nos cuidados de higiene, estimular e ajudar na alimentação, ajudar na locomoção, nas atividades físicas, atividades de lazer, realizar mudanças de posição na cama, cadeira, administrar medicações conforme a prescrição e orientação da equipe, comunicar à equipe sobre mudanças no estado de saúde daquele paciente, e outras situações que se fizerem necessárias para melhoria da qualidade de vida e a recuperação da saúde da pessoa. O ato de cuidar é complexo, o cuidador e a pessoa ser cuidada podem apresentar sentimentos diversos e contraditórios, como eu falei de raiva, culpa, medo, angústia, enfim, e esses sentimentos podem aparecer juntos, e isso ocorre em função do envolvimento normalmente afetivo que existe ali, e dessa mudança de função que antes era uma função de reciprocidade, agora de dependência total do cuidador, total ou parcial do cuidador com a pessoa cuidada. É importante que o cuidador perceba as reações e os sentimentos que afloram para que você possa cuidar da pessoa da melhor maneira possível, então o grupo seria também um espaço para isso, principalmente. Em relação ao cuidador e à equipe de saúde, as atividades que o cuidador vai realizar devem ser planejadas junto com os profissionais de saúde e com os familiares. Nesse planejamento deve ficar claro para todos as atividades que o cuidador pode e deve desempenhar. É importante que a equipe deixe claro ao cuidador que procedimentos ele pode, não pode ou não deve fazer, quando chamar os profissionais, como reconhecer os sinais de alarme, sintomas de perigo, as ações serão planejadas e executadas de acordo com as necessidades da pessoa ser cuidada, e desconhecimentos e da disponibilidade do cuidador. Então a parceria entre os profissionais de saúde e os cuidadores devem possibilitar a sistematização das tarefas a serem realizadas no próprio domicílio. Para evitar, na medida do possível, hospitalização, asilamento e outras formas de segregação. A doença ou a limitação física de uma pessoa provoca mudanças na vida dos outros membros da família, que tem que fazer alterações na função, no papel de cada um dentro daquela família. Então todas essas mudanças podem gerar insegurança e desentendimento. E por isso é importante que a família, o cuidador e a equipe conversem e planejam as ações no cuidado. A saúde do cuidador reflete na saúde do apamado, então o cuidador não pode esquecer de si mesmo. Então saber reconhecer os seus limites, reservar um tempo para si próprio, para lazer, dividir as tarefas com outros membros da família, se possível, esquecer de se alimentar bem, de fazer atividades físicas, e de viver um pouco, ter amigos e conversar e fazer coisas que fogem um pouco daquela rotina dele. Aí a gente começa a falar basicamente mais do grupo mesmo. A importância do grupo, que além de ser um multiplicador de cuidados, ainda mostra uma eficácia terapêutica na prática. As intervenções realizadas nos grupos de cuidadores possuem diferentes perspectivas. Elas podem ser com o objetivo de orientação e informação, pode ter o objetivo de acolhimento do sofrimento emocional de quem cuida, pode ser um grupo de reflexão, troca de experiências, entre outros. E por meio do trabalho em grupos, profissionais de saúde podem promover a capacitação do cuidador e programar estratégias para a resolução dos problemas cotidianos vivenciados por aquela família. A metodologia que a gente imaginou, o cenário, esse projeto vai ser desenvolvido nas dependências da clínica da família Maria do Socorro, na equipe de skate, porque é a minha, mas é claro que isso se adequa a qualquer clínica de família. A população, no caso da skate, é de 3.173 pessoas cadastradas, cadenciaram. E desses, a gente só tem 92 idosos acima de 65 anos. 34 anos e 58 mulheres. Os procedimentos, como é que seria feito? Seria realizado o VDE, obter assim o maior conhecimento das famílias constituídas por idosos em situação de dependência, e que vai possibilitar o conhecimento do número total de idosos, a faixa etária real e o diagnóstico médico. Aí vai ser aplicado instrumentos de abordagem familiar para a construção das famílias e implantação de um grupo de cuidadores. E os encontros com os ACS ao mesmo tempo, paralelo a isso, para esclarecer sobre as atividades e propostas de trabalho. O grupo de cuidadores seria inicialmente realizado mediante encontros semanais, com duração média mais ou menos de 1 hora e meia, um pouco mais, um pouco menos cada. Os encontros podem contar com a participação de outros profissionais de saúde, então seria interessante psicólogos, educador físico, TAO, enfim, nutricionistas, talvez. As famílias serão selecionadas a partir do estudo feito pela equipe, através dos instrumentos de abordagem familiar, constituídas por idosos em situação de dependência. E podem participar aos cuidadores familiares ou pessoas que mantenham vínculo afetivo com o doente. Os grupos seriam fechados, com limite máximo de 15 participantes, encaminhados pelas famílias selecionadas. Os resultados esperados com o grupo propiciar aos familiares e cuidadores um suporte para o enfrentamento do processo de convívio e cuidado e contribuir para a promoção de saúde do paciente idoso. E como é que seria feita a avaliação? Seria feita através da frequência do cuidador aos encontros e a participação nas suas atividades, as atividades do grupo, que seriam propostas, discussões, troca de experiência. Outro método de avaliação seria se o grupo propicia a reflexão sobre a prática do cuidado e sobre o seu impacto. O esclarecimento das dificuldades apresentadas pelo cuidador diante do cuidado prestado no cotidiano. E a aplicação dos conhecimentos adquiridos no grupo na prestação dos cuidados do idoso do domicílio, que seria verificado posteriormente em visitas subsequentes, visitas domiciliares subsequentes. Cronograma. A gente fez mais ou menos assim. Isso aqui seriam ações que a gente faria para implantar o grupo. Então, a primeira coisa seria reunir os acessos para pesquisa no SEAB sobre os dados que poderão ser utilizados para caracterizar esses idosos. Aí a gente capacitaria os acessos para aplicação dos instrumentos de abordagem familiar, que seriam feitos através das VDs. Durante as VDs. Agendar reunião com o grupo. Aí a gente selecionaria as famílias, os cuidadores. Agendaria reunião com o grupo para apresentar e partilhar os resultados dos dados escolhidos e captar suas maiores dificuldades e necessidades de aprendizagem. E aí o tema... A ideia que seria definido a cada encontro. Realizar a capacitação do grupo de cuidadores sobre os diversos temas relacionados ao cuidado e ao autocuidado, preparando um tema específico para cada encontro semanal, de acordo com a demanda, com a necessidade, com os assuntos que forem surgindo ao longo do encontro. E propiciar um espaço para troca de experiências, conhecimento, apoio mútuo para o enfrentamento da situação em seu convívio. E realizar dinâmicas visando a integração grupal. Realizar VD, objetivando a manutenção do vínculo. Avaliar a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos. E fortalecer a relação de parceria da equipe com o cuidador. Então isso seria feito posteriormente ao longo e também depois que o grupo terminasse. Para ver se os conhecimentos estão sendo aplicados de uma maneira adequada. e manter a relação. E no final seria o encontro para avaliar as atividades. Conclusão. Serão parâmetros de sucesso ou não desse projeto. Evidenciar o aumento do vínculo da família, o cuidador com a equipe de saúde, e da corresponsabilidade com o cuidador. Maior participação deste na rotina do cuidado, que será observado nas VDs subsequentes e relatados nos encontros periódicos. Obrigada. 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 Tudo definido pela família Cisa Arnes. Meu grupo é o César, Antônio, Clara Soares, Eiji, Mori e Rosiane Barros. Mori? Mori? Mori. A gente, o principal objetivo, o nosso grupo é de diabetes na atenção primária da saúde. E o nosso principal objetivo é mostrar a importância dos grupos educativos e a importância do seu impacto no aumento da adesão e eficácia do tratamento. E a gente vai fazer um modelo de grupo. A gente usou, a metodologia que a gente usou foi a revisão bibliográfica de artigos científicos das plataformas científicas do LILAX, OVMED. Os critérios que a gente usou para incluir esses artigos foram os artigos dos últimos 10 anos, com pacientes maiores de 18 anos e procuramos artigos da língua inglesa, espanhola e portuguesa. Então, o diabetes é um distúrbio do metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas decorrente da secreção e o ação da insulina. Está associado à hiperglicemia, ao maior risco de alterações cardiovasculares, oftalmológicas, renais, amputações de membros. A prevalência no Brasil é de 12,4 milhões de pacientes entre 20 a 79 anos. E no Rio, de 6,2%, maior de 18 anos. Essa prevalência, ela vem aumentando mundialmente, devido ao sedentarismo, obesidade, maus hábitos alimentares. A PS, a atenção primária, então, ela atua na promoção, na prevenção e no cuidado integral do paciente. Então, a gente é responsável por promover o cuidado, reabicação, tratamento. Os grupos de educação, eles auxiliam o controle das doenças crônicas. Por quê? Porque a gente faz um acompanhamento longitudinal, diferente da emergência. Que o paciente, que a gente atende, o paciente vai embora. Lá o paciente é nosso, ele vai voltar. E a gente tem como agir na evolução da doença. A gente evita aquelas complicações que eu falei anteriormente. A gente atenua, diminui essas complicações. Então, na contextualização do Rio, a gente tem... Os grupos, eles vêm se tornando necessários devido às grandes demandas. A gente tem cada vez mais pacientes, um número excessivo de usuários por equipe, mais demanda, mais pertenços, mais diabéticos. Então, eles se tornam uma alternativa para a gente conseguir acompanhar esses pacientes no tempo certo. Então, a gente, todas as clientes são em áreas vulneráveis, são com uma população de nível escolar mais baixo. E essa questão da falta de consultas no aumento, do número excessivo de usuários faz que a gente muitas vezes tem a falta de consulta. renovação de receita, no grupo a gente consegue agilizar todos esses problemas. Adesão. Então, o que é adesão do paciente diabético? Ele usa a medicação, fazer dieta, fazer atividade física. Se ele adere menos, ele vai ter uma evolução clínica pior. Ele vai ter uma qualidade de vida pior. A melhora da adesão, ela diminui a procura por emergências e as internações. Reduz custos médicos e promove o bem-estar do paciente. Isso a gente pode estar focando no grupo, mas o médico, o enfermeiro, a equipe, pode estar fazendo isso em VDs também, de adesão ao tratamento. Os estudos que a gente viu, os artigos, eles demonstram que os fatores que mais eles trazem a maior adesão dos pacientes do grupo é boa relação com o médico-paciente, boa relação com a equipe, com o seu enfermeiro, a disponibilidade de consultas, se esse paciente já foi atendido por você, se ele tem uma melhora, um tratamento efetuado. E mostra também que os pacientes começam a aderir mais quando eles começam a frequentar o grupo e eles veem que os pacientes, que outros... Ah, meu vizinho foi e ele começou a fazer academia carioca. Então, eles começam a aderir mais, eles começam a procurar mais, porque, ah, melhorou a glicemia. Então, essa interação entre as pessoas que frequentam o grupo também é muito importante. E a gente na PS tem, a gente tem... Lá no Alemão a gente tem a academia carioca, a gente tem dança, tem Vila Olímpia, então tudo isso é importante para a gente estar encaminhando. A eficácia. Os estudos mostram que a gente está observando a eficácia. Melhorou os resultados do controle glicêmico, diminuiu o número de internações, muitas pessoas mudaram os hábitos de vida, fizeram dieta, estão usando corretamente os medicamentos, diminuiu o número de internações, de complicações. Então, a gente vai falar agora sobre a proposta do grupo. O grupo que a gente propõe, o objetivo é o quê? A diabetes é uma doença de baixa adesão ao tratamento. Então, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar a melhor adesão. E, com isso, diminuir as complicações, diminuir a procura das emergências, das internações. Então, qual é o nosso público-alvo? São os pacientes portadores de diabetes, médicos 1 e 2. A frequência mensal. Por que mensal? Porque a maioria dos artigos fala de uma frequência mensal. Se a gente for pensar na nossa realidade, a gente não tem como fazer grupos mais vezes do que mensal para o diabético. Quais são os principais temas que a gente tem que abordar no grupo? Autocuidado, complicações da diabetes, uso de medicamentos, uso de insulina, cuidados do pé diabético, hipoglicemia, o que é a hipoglicemia, como é que a gente identifica, quando que a gente vai procurar a internação. Mas isso também não precisa ser em temas fechados. A gente pode estar escutando os temas que os pacientes vão propor ao longo dos encontros. Duração. Duração de uma hora e meia. Por que uma hora e meia? Porque grupos longos, eles têm menor adesão, as pessoas não vão. E aberto. Aberto porque o grupo é uma coisa viva. Pessoas entram e saem o tempo todo. Então, aquelas pessoas que já estiverem acompanhado, vão saindo, outras vão entrando. De 10 a 20 pessoas, mais que é uma questão também estrutural, que a gente não tem espaços grandes. A dinâmica. A troca de experiência sobre os sentimentos gerados pelo processo de adoecimento dos participantes é muito importante para a reflexão do processo de adoecimento. E cada dinâmica a gente pode fazer diferente dependendo de cada encontro. Facilitadores. Facilitadores, ele pode ser um médico ou enfermeiro. Você pode ter que ter calão, tanto médico quanto enfermeiro, uma semana ou outra. e eles têm que ter uma fluidez verbal de idade, eles têm que ter uma linguagem clara, eles têm que saber questionar, eles têm que saber administrar as discussões, questionando, questionando. O que você sabe sobre a diabetes? Eles fazendo uma discussão construtiva. Lembrando sempre que no final a gente tem sempre que retomar o que foi falado no grupo, fazer um plano de acordo e uma meta. Propor alguma coisa, um plano terapêutico, o que ele vai fazer diferente. Aí um exemplo de grupo e essa é que é a nossa proposta. Eu sou médica residente da Filipe Cardoso, na Penha. Meu grupo é composto pela doutora Susan, pelo doutor Vinícius, pela doutora Andréia. E, excepcionalmente, nesse grupo a gente inclui o nosso fisioterapeuta, a Mílera Oliveira, que faz parte do NASF. Bom, qual a proposta que a gente está trazendo? Por que abordar dor crônica? Dor crônica, hoje em dia, está sendo um dos maiores leques de opções que você tem quando chega no seu consultório e todo mundo tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui que nunca passa e querem remédio para dor, disso, daquilo. E é engraçado que foi detalhado que é uma questão muito prevalente. Em qualquer tipo de consultório, seja desde o consultório de pediatria até dentro dos consultórios de cirurgia geral. Os grandes estudos populacionais feitos com base sobre dor crônica no mundo, eles vêm trazendo valores bem divergentes, que têm uma série de vieses de confusão introduzidos aí dentro. Uma das coisas que vocês podem ver é que, quando a gente trata da prevalência de dor crônica no mundo, a gente tem valores no mundo desenvolvido de 48% em Londres, como você tem em países em desenvolvimento como o Brasil, de valores aproximadamente de 30%. Lembrando ressaltar que países com maior número de idosos e países de regiões mais geladas têm culturalmente um maior índice de pessoas que se queixam de dor crônica. Lembrando que nós estamos estudando dor crônica de qualquer topografia do corpo. Em relação à prevalência do Brasil, infelizmente o nosso país não é tradicional nos estudos populacionais. Então, nós temos poucos estudos com grande aporte para tratar sobre isso. Os estudos que a gente tem, principalmente, nós temos quatro grandes estudos que são considerados dentro das bases de dados internacionais. O primeiro é um estudo de Salvador, que foi feito com 2.297 pessoas, onde ele traz uma prevalência com idade maior do que 20 anos, de 41,4%. Em Londrina, com 451 idosos não institucionalizados, nós temos um número de 51,4%. E no Rio Grande do Sul, com pessoas acima de 15 anos, nós temos uma média de 54,4%. Lembrando que dor de cabeça, com mais de duas crises por semana, é considerada dor crônica. Pode passar? Ai, isso está comigo. Tem um grande estudo que foi feito, que talvez seja o estudo mais representativo do Brasil, que é o EPI-DOR, que é o Estudo de Prevalência e Incidência de Dor Crônica no município de São Paulo. E ele trouxe dados muito interessantes e mais concretos com a gente. Lembrando que esse estudo foi feito por inquérito telefônico. Ele vem trazendo que pessoas obesas têm mais dor crônica, com sobrepeso têm mais dor crônica, que os jovens têm se queixado de muita dor crônica, que as mulheres têm se queixado de muita dor crônica, inclusive as crianças. Quando a gente vai estudar sobre grupo de dor crônica no mundo, a gente percebe uma diferença em relação ao Brasil. Na nossa atenção primária, a gente pensa muito em grupo. Afinal de contas, a gente tem uma demanda gigantesca, muita gente reclamando, e a gente quer fazer alguma coisa para pegar as massas. E é engraçado que nos países de primeiro mundo, nós não temos tanto essa cultura de grupos grandes. Eles não têm tanta essa demanda, muitas pessoas. E o que acontece? Quando a gente vai selecionar esse grupo, a gente encontra poucos grupos feitos por médicos ou enfermeiros na atenção primária para serem grupos terapêuticos, e sim grupo de compartilhamento de experiências. Então a gente consegue muitos grupos, voltando para a terapia cognitivo-comportamental, que vocês vão encontrar outras siglas aí reunidas com o TCC, muitos grupos terapêuticos, se resumindo em teorias também relacionadas à aceitação e o comprometimento, que visa o que? O paciente entender a sua doença, o paciente aceitar que ele tem uma condição que não vai ser curada, e ele conviver com aquilo dali, descobrindo fatores desencadeantes e os fatores que podem nos ajudar dentro desse meio tempo. Os mais termos que nós utilizamos estão aí, chronic pain group, cognitive behavior, chronic pain group, commitment and acceptance. E nós entramos em bases de dados, como Lilac, Bireme, UvMed. E aí a gente vem com uma coisa, os grupos que tiveram terapia cognitivo-comportamental, ou só apenas rodas de conversa, eles não conseguiram um bom resultado do ponto de vista de melhora ou diminuição dessa dor ao longo das semanas. Mas conseguiram um melhor autocuidado desses pacientes, uma melhor aceitação, diminuindo a incidência de depressão ou de tristeza nesses pacientes, propriamente dito. Nós encontramos alguns grupos saudados na Austrália, em Honduras, em Guatemala, trazendo também técnicas de reposicionamento, de reabilitação. No grupo de dor crônica do Brasil, nós temos uma seleção de serviços que já utilizam os grupos de dor crônica como abordando, como sendo terapia complementar do tratamento e da prevenção da dor crônica. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, é o pioneiro desde 1986, tem esse grupo, que é um grupo misto. Mescla, tanto terapia ocupacional quanto TCC. Os grupos de dor crônica ligados ao Centro de Referência da Dor, como o Fundão, a Unesp, o Unifesp, o Federal do Rio Grande do Sul, e os grupos em associação com os NASFs, que esses foram as gratas surpresas para a gente, porque esse site de comunidades de práticas, que é o site da atenção primária do Ministério da Saúde, ele vem trazendo vários relatos de pessoas que estavam na mesma situação que a gente, não sabendo como dar atenção para os seus pacientes com dor crônica e que foram desenvolvendo grupos, tanto de terapia ocupacional quanto grupos de reabilitação para os seus pacientes com dor crônica e que têm alcançado bons resultados e uma boa desão desse paciente. O formato de grupo que a Felipe Cardoso vem instituindo desde agosto é um grupo que visa tanto uma terapia cognitivo-comportamental também, mas que visa principalmente a gente estar reabilitando esse paciente, tanto com ergonomia quanto instituindo atividade física, quanto com estímulo de mudança de estilo de vida. O grupo acontece na UTICS da Penha, o local é cedido, o auditório deles é cedido para a gente, os pacientes são pré-avaliados dentro das equipes, é uma equipe multiprofissional que viva do grupo, então nós temos o NASF acompanhando a gente, nós temos acadêmicos também com a gente e os próprios ACS participam. O encontro é quinzenal, nós temos duas turmas, então nós ficamos alternando com essas duplas semanalmente e nós trabalhamos princípios da TCC, terapia ocupacional, reabilitação, ergonomia, movimentação ativa, então é um grupo muito dinâmico e tem duas horas de duração para os pacientes, para quem está envolvido no grupo são pelo menos três horas, meia hora antes para preparar o espaço e meia hora depois para poder fazer o fechamento do grupo. Os critérios de admissão, qualquer paciente que apresente um quadro áudio persistente, nós adotamos como padrão para se considerar como dor crônica, é um período maior do que seis semanas, já que nós temos várias definições de dor crônica pelo mundo, o IASP, que é a instituição que regula basicamente a dor crônica, coloca dor crônica, dependendo até de seis semanas, três meses ou seis meses. E os pacientes apresentando diversos quadros, de ósseo muscular, nós temos pacientes com enxaqueca, com dor abdominal, que não foi achado qualquer tipo de mecanismo fisiopatológico para ter aquilo dali. E o material utilizado? Nós usamos um espaço com climatização, com kit multimídia, aparelhos cedidos pelo departamento de reabilitação da clínica, colchonetes cedidos pela casa de convivência, bolsas térmicas com gelo da reabilitação, e caderno de frequência com etiquetas para identificação dos participantes, escalas analógicas visuais também, para serem colocadas no início do grupo e ao final do grupo. O material utilizado está aí, os aparelhos da reabilitação, o que nós fazemos dentro do grupo, que é a parte inicial de alongamento, de relaxamento, nós temos... A parte de fortalecimento muscular, exercícios lúdicos, a parte em que nós cuidamos dos pacientes que precisam de cuidado diferenciado durante o grupo. Não está aí, isso. E os pontos que nós precisamos rever na metodologia do grupo. Se seria um grupo que se manteria aberto, e nós adotamos que sim, visando o treinamento das pessoas que estão ali trabalhando a longo prazo, para que nós levássemos isso para a comunidade, para que eles não ficassem atrelados somente à equipe de saúde. E lembrando que o grupo não é o grupo do NASP, ou não é o grupo do Miller, ou não é o grupo dos residentes, é um grupo da clínica, que todo mundo tem que estar engajado para estar participando nisso. Então, é um horário que deve ser reservado dentro do horário de todas as equipes, para ter pelo menos um participante de cada equipe, ali dentro do OCS ou técnico de enfermagem. Os objetivos é diminuir a limiada dor a médio, curto e longo prazo, o autocuidado e a maior autonomia, diminuição do uso de analgésicos, reconhecimento de recursos antiálgicos em domicílio, bolsa de gelo, alongamento, relaxamento, mudança de estilo de vida e ganho de qualidade de vida. Os resultados parciais são notados pela equipe, mas nós estamos adequando outros resultados que sejam mais objetivos, colocando a mensuração da dor desse paciente no início do grupo e ao final do grupo. O que nós estamos vendo é que os pacientes que têm mais de dois encontros com a gente têm apresentado 50% de redução ao final de cada encontro que a gente tem. as referências bibliográficas, foram muitas, não deu para colocar todas, e muito obrigada. Nosso grupo é o grupo de plericultura, os residentes, eu vou falar, Ana Paula, Daniela, Luiz Garcia, Mário Rogério, que são da Felipe Cardoso, eu sou do Zilda, mas fui agregada. O objetivo desse trabalho é uma revisão bibliográfica, possui o intuito de nortear os profissionais da atenção básica quanto à forma de realizar um grupo de plericultura. O objetivo da gente é chegar a mostrar como deveria ser o ideal de um grupo de plericultura. A metodologia compreende uma revisão bibliográfica de artigos científicos, como já foram abordados anteriormente, encontrados no Cielo e Láxica, Terno de Atenção Básica. Conseguimos fazer uma pesquisa de vários artigos, no intervalo de tempo, mais ou menos, conseguimos de 2001 até 2013. Tivemos também, nesse momento, algumas dificuldades de encontrar alguns artigos que fossem específicos direcionados à construção do grupo de plericultura em si, que é o tema que a gente está abordando. A plericultura é um programa de assistência individualizada à criança. Consiste no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos primeiros anos de vida. É um programa muito especial, porque vai desde a fase do nascimento e desde os tempos coloniais isso já era problemático em termos de... abordar a saúde da criança. Com um nível de mortalidade alto ao longo dos anos, foi-se afunilando a necessidade de levar até a atenção básica, de um histórico, de fazer com que não só o pediatra, mas equipes multidisciplinares pudessem estar acompanhando as crianças na sua fase desde o zero até dois anos. Grupos. É caracterizado como conjunto de pessoas que possuem suas particularidades com a intenção de compartilhar objetivos. Bom, o grupo é aquele equipe que está dentro da unidade querendo participar conjuntamente para ter um objetivo ideal a ser contemplado. No nosso caso, a atenção primária utiliza a prática de grupos para realizar a prevenção e a promoção de saúde, além de atuar minimizando o sofrimento do paciente. Dentro da atenção básica, a gente consegue ver que em relação aos grupos, quando você traz a população para dentro da tua unidade ou para dentro de algum ambiente propício, agradável, em que você, no nosso caso de grupo de pueributura, fizemos um corte de quatro a nove meses, que era para o desmame na alimentação. Nós trouxemos para dentro da unidade, nós fazemos, deixa eu botar aqui, um grupo para que a gente possa acolhermos todos dentro da unidade para levar a um objetivo maior. A responsabilidade de toda a equipe é importante. Por quê? Porque a gente entende, no trabalho, quando a gente fez o levantamento de dados, a gente percebe que a equipe multidisciplinar é muito importante nesse momento por causa do desenvolvimento da criança desde a idade de nascimento, inclusive porque existe o desmame nesse momento. E como a gente começa a fazer, a instituir o desmame, ele não é para substituir o aleitamento materno. Existe uma controvérsia. Às vezes as pessoas entendem que a gente tem que desmamar. O desmame é feito para, é o término do aleitamento materno, que não é uma realidade. Na verdade, a gente faz uma inserção do alimento no seu período determinado. O aleitamento seria até o sexto mês, em alguns artigos, e a Ministério da Saúde coloca que pode ser alimentado durante de 2,5 até 7 anos, mas dentro dos prazos adequados, por causa da deficiência de nutrientes, da deficiência de vitaminas, a partir do sexto mês, o aleitamento materno não traduz isso para a criança efetivamente. Facilita a prestação de cuidado, mas as informações são passadas aos pacientes. No dentro do grupo, a gente pode, desde a formulação do grupo, a gente começa desde a unidade, quando a gente planeja o grupo. Planeja o grupo, faz o corte, qual é a população que a gente vai querer atingir, no nosso caso, foi uma população de 4 a 9 meses, em que a gente vai considerar, desde o início, a criação da facilitação dos convites, da programação do dia, data, hora, onde vai ser realizado o evento, encorajando e colocando os demais participantes nesse grupo. Isso aí, nos artigos, eu consegui, conseguimos abordar a gente que o necessário, seria o ideal que tivesse os enfermeiros com o médico, o médico de família, o fonoaudiólogo, o psicólogo, devido à abordagem da criança, as suas necessidades, do seu planejamento, da parte pedagógica, neurológica, todo o crescimento da criança. E para que a gente pudesse facilitar as informações para os pais, em todas as dúvidas que tem durante esse período. A organização do grupo. A gente começa por uma escolha do grupo, que é realizada pela equipe, decidir quem vai administrar o grupo, determina o público-alvo, isso eu acabei de relatar, estabelece o local, confecção de convites, elaborar atividade lúdica, separar material didático. Nem sempre é muito fácil fazer isso, dependendo da unidade que a gente esteja no momento. Mas assim, quando existe a equipe integrada, a gente consegue trabalhar melhor esse, o grupo, qual é o objetivo final do grupo. A gente colocou que, na verdade, o grupo seria o ideal se fossem médicos residentes ou os profissionais da equipe, o que eu acho que teria que ser um envolvimento maior, até porque na Zilda Arles a gente tem até a equipe de multidisciplinar, que hoje em dia nos garante um acesso, um trabalho mais amplo. A apresentação dos participantes, colocar as pessoas dentro de um ambiente muito calmo, muito sereno, onde eles podem se sentir acolhidos nesse momento. São crianças, são as crianças, mas as mães, essa relação mãe-filho que é muito importante. E até levando em consideração que todo desmame, na verdade, não é só do aleitamento, de fazer alimentação. Na verdade, tem um desmame uterino, a gente sempre tem umas liberações, perdas, a gente sempre se corta. Então, a gente tem que criar um modelo de acolhimento para essas mães entenderem o processo. Orientar a idade ideal para ser aleitamento materno exclusivo. Isso aí, mais informações durante o grupo, a gente vai informando desde a necessidade, que já é falado no Ministério da Saúde, do prazo de aleitamento materno, seis meses, exclusivo, onde isso tem um fornecimento de vínculos de mãe e filho. Nesse momento, nessa orientação é muito difícil porque na comunidade, dependendo de onde você esteja fazendo o seu trabalho, dentro da nossa experiência, isso mostra que existe uma variabilidade muito grande de motivos para estar fazendo aleitamento exclusivo o desmame nesse momento. as mães têm vínculo mãe-bebê, mas existem muitas situações em que as mães são muito jovens. Os motivos do desmame, as mães muito jovens, mães que precisam ter vínculo pregatício, tem mães com problemas familiares, doenças mentais, a abordagem disso no grupo é feita na hora do corte que a gente tenta abordar a equipe. A equipe tenta abordar. O início do desmame, a introdução das papas doces salgadas no período ideal que seria a partir dos seis meses. Muita gente está começando a nossa vivência de começar a fazer essas modificações muito cedo, inclusive porque eles têm hábitos e culturas diferentes. É muito cultural também. Nessas unidades, a gente vê as pessoas fazendo alimentações das mais variadas, como o feijão com nestogeno e outras alimentações que a gente não acredita que possam estar sendo feitas. Mas são feitas, mas a gente, como disse a Ana Paula, a gente precisa entender o problema político, socioeconômico, cultural da unidade. Não dá para eu pedir para eles fazerem uma coisa diferente porque essa é a realidade de cada um. E dentro dos territórios em que nós trabalhamos, os territórios também têm suas variantes. Diferente trabalhar no loteamento e diferente trabalhar na fazendinha, na palmeiras e em outros lugares. Então também no grupo a gente tem que estar muito ligado ao médico de família e saber qual é o tipo de população que você vai, mesmo dentro da comunidade, atender. Isso é muito importante. Compreender os fatores que eu escrevo às mães, já falei, orientar o processo deve ser gradual para não gerar estresse para ambas as partes. Na verdade, não há necessidade de ter estresse, porém, por os motivos acima, isso acontece. Hora de esbanar. Isso é uma crença gostosa porque tem seis meses alimentação com leite materno exclusivo. Não é essa a realidade. Nós temos a classificação de desmame, que pode ser abrupto, planejado, natural. O abrupto é o que você corta uma relação subitamente, ou a mãe teve uma nova relação, arrumou um novo marido, ou tem alguma alteração no seio, enfim, um dos mais absurdos possíveis relatos que a gente ouve lá no dia a dia. Planejado gradual, que é o mais comum quando a gente faz um planejamento adequado, e o natural, iniciativa da própria criança entre dois e quatro anos de idade. Ela própria toma uma decisão que resolve não querer mais. Discutindo o passo a passo com a população, isso aqui, na verdade, são os passos a passo, até o Ministério da Saúde, quando a gente começa a dar uma orientação para os pais. Muito importante que você, se não conseguir falar só com a mãe, mas você aproximar também a família, muito disso existe do cuidador, das pessoas que estão incluídas na família, porque elas necessitam entre si para trabalhar, enfim, para os empêndios, então você tenta trazer a família. Não, dá somente leite materno até seis meses de idade. A gente percebe, hoje em dia, que a gente, com o trabalho de grupo, o incentivo, enfim, o incentivo político, todo o trabalho de saúde, de saúde, a gente consegue ver que a gente está conseguindo fazer com que as mães mantenham mais tempo o leite materno exclusivo, sem oferecer outro tipo de alimento, que é muito difícil porque elas sempre têm um chazinho, elas sempre têm uma água de arroz, alguma coisa para fazer para a criança. A equipe de saúde deve saber orientar sobre leitamento materno exclusivo, que isso já é feito dentro da unidade. As técnicas, a gente vê isso dentro da nossa unidade, é muito bom. a partir de seis vezes tudo desinforma entregraduar os alimentos, tomar muito cuidado com os alimentos, saber selecioná-los nesse período. Antes de iniciar esse passo, indagar generosamente a mãe do cuidador se ele sabe como fazer. Na verdade, a gente acredita que as pessoas sabem como realizar esse desmame, mas não é uma verdade verdadeira, porque na maioria das vezes as mães colocam alimentos que não são os ideais, como separação dos legumes, verduras, enfim, com toda a distribuição necessidade de sais minerais, cálcio, zinco, ferro, nesse momento do desmame. Antes de iniciar o passo do dagar, após seis meses dar alimentos complementares, cereais, tuberculos, carnes, leguminosas, se a gente vê na hora do grupo, é claro que quando a gente está fazendo o grupo, a gente, no início do grupo, a gente quando acolhe eles, a gente tentando fazer um perfil no início que a gente possa medir, pesar e aproveita para ver vacina, aproveita para ver cartela de vacinação, que a gente encontra várias coisas estranhas naquele momento, porque às vezes você encontra criança que não foi nem vacinada quando você aproxima essa população. Acabou, né? Receber leite materno cinco vezes ao dia e criança tiver de manada. Equipe de saúde sugere receitas e papas da alimentação, alimentação como deve ser feita em papas, depois espessa, amassada, sempre aproveitando isso. Oferecer a criança diferentes alimentos ao dia, isso é importante você ver quais são, por causa da variação, apresentar uma comida sadia, colorida para a criança, estimular o consumo diário de verduras e legumes, que aí são discutidos, como são feitos, ensinar como deve ser feito, evitar o açúcar, os cafés relatados, além de orientar sobre o suco do sal e não usar mel nesse momento que causa o botulismo, nesse período. estimular a criança doente, covalescentes ao seu alimentar, o grupo de poeira e cultura, no final da nossa discussão, entendemos que é muito necessário, porque isso aproxima a clientela até nós, um grupo, a gente pode ir fazendo com que a gente faça, com que nós troquemos experiências entre mães e filhos, mães e profissionais de saúde. diminui muita procura, foi visto isso nos trabalhos, a procura de atendimento na emergência e acidentes domésticos, aumentou muito a demanda em função de que tudo agora na medicina é medicina de família e isso com os grupos diminuiu muito a parte de emergência. O grupo ideal seria aquele realizado pela equipe multiprofissional, como eu havia falado, por usar das experiências do grupo, principalmente da Felipe Cardoso, o grupo de experiência de pluricultura e a pluricultura sem dúvida consiste uma ferramenta extremamente importante para que a gente possa fazer esse trabalho com as crianças nesse momento no corte de quatro a nove meses sobre o desmome da alimentação com um quadro informativo. A bibliografia que nós utilizamos para não perder mais tempo, nós ouviu um instinto. Obrigada. Bom, meu nome é Ana Maria. Tá? Tá bom? Acho que tá bom. Tá dando para o vídeo? Agora sim. Bom, Ana Maria, eu sou autora principal do trabalho e o restante do grupo é formado pela Cátia, pela Maria Luísa, pela Mariana, pela Michelle e o orientador foi o Michael, tá? Bom, vocês viram ali o título, né? Deixa eu até voltar. Manual de formação de grupos terapêuticos de obesos e pessoas com sobrepeso na atenção primária de saúde. Então, você foi um peso, né? O Michael fez um desafio para a gente criar um manual, tá? E a gente, poxa, tinha que pesquisar bastante e a gente descobriu que tinha pouco conhecimento do assunto, tá? apesar de ser, assim, do nosso dia a dia trabalhar com a mesa, orientar, sobre a vida, sobre a vida, sobre a vida, mas a gente teve que, não só ver as questões de várias coisas, teve que pegar até livro de fisiologia para entender melhor. Então, o que a gente fez, tá? A gente, como trabalha sobre grupo, a gente, inicialmente a gente fez uma parte teórica sobre grupo para a gente entender como se forma um grupo, tá? Como é que eu vou propor a formação de um grupo se eu não sei exatamente como o grupo deve ser formado. Uma outra parte teórica, tá? Foi o assunto, obesidade, que a gente abordou, etiologia, metabolismo, atividade física, dieta, a terapêutica, quer dizer, o acompanhamento dessas pessoas, tá? E depois, o trabalho em si, né? Que seria uma proposta de formação de grupo. E a gente propôs, então, que o grupo seja formado em duas fases, tá? Uma fase inicial com o grupo fechado, porque a gente viu que, para essa mudança de estilo de vida, é uma coisa, assim, é muito profunda, implica em vários, várias dimensões do ser, tá? E você tem o organismo que desenvolveu que desenvolveu determinados mecanismos para a manutenção dele. Então, mudar aquele set point não é fácil, você chega a um determinado ponto e depois você não consegue manter e o objetivo da gente é que o grupo funcione, que haja sucesso realmente, tá? Que sedimente-se o novo set point. Então, o que que acontece? A gente viu que precisaria desse grupo fechado, para quê? Para a gente, apesar de não ser em palestra, mas há uma necessidade de se discutir muita dos mecanismos, tá? As pessoas precisam entender o que que acontece com o seu corpo, tá? Para poder mudarem o seu estilo de vida realmente. Então, a gente fez esse grupo fechado e depois uma fase realmente de acompanhamento ele aberto a quem participou, tá? Por que isso? A gente, esse grupo fechado duração só de um mês, tá? Sessões semanais, tá? Exatamente, depois eu vou falar mais sobre ele. Mas, o que acontece é o seguinte, não está, não há evidência, tá? De que o grupo funcione melhor no controle da obesidade, não. Muitas pessoas preferem ter um acompanhamento individualizado, tá? e também funciona. Então, por isso que a gente fez assim. E aí, bom, a princípio, né? Vamos, o trabalho sobre como fazer o grupo, né? E que vantagem de ter esse grupo e que a gente sabe tem vantagens na informalidade, que as pessoas têm uma continuidade, que as pessoas têm que saber, então, tá uma troca, há uma rede social que se forma que é muito importante e tem, assim, realmente, as pessoas têm essa representação, né? O que ele chama ali de ressonância dos afetos. E um motivo também é o quê? É que a gente tem muita gente para atender, né? Então, se a gente consegue fazer o trabalho em grupo, a gente vai vai acelerar o nosso trabalho. Bom, a gente falou sobre como deve ser planejado inicialmente o grupo, né? Antes de formar o grupo tem que ter planejamento e existe várias coisas a serem vistas para a gente poder para o grupo ter sucesso, tá? Não é para começar sem planejar. Você tem que pensar no ambiente, né? E a estrutura dele que a gente já até se falou também que ele pode ser fechado, aberto e tem aqueles grupos de sala de espera que é aquele encontro e mais nada, tá? Naquela hora. Bom, então tem aqui só falando, né? Vantagens do grupo fechado que as características dele e a gente, bom, todo mundo fez o grupo não vou ficar mais tempo aqui não, né? Agora a gente vai falar sobre obesidade, tá? Que é muito importante que é uma epidemia a gente está vivendo essa epidemia e o nosso estilo de vida, tá? Sedentário e também os alimentos muito calóricos estão levando essa epidemia assim que é geral, né? E o que que acontece? A obesidade ela é um fator de risco para outras doenças também, tá? E está associada a várias doenças. E como é o que a gente fez? Eu já falei, né? Que a... quer dizer, ele é fechado, mas a coordenação deve ficar com o médico e o enfermeiro. A proposta é que eles se dividam na condução do trabalho, tá? Agora, o ideal, quer dizer, como tem assim um espectro muito grande, tá? A gente gostaria que se todo mundo pudesse, tá? Que tivesse também participação do educador físico, do nutricionista e um psicólogo. Tá? E é importante também que outras pessoas participem também desse grupo. Agora, antes de implementar o grupo, a gente entende que deve ter... implementar outros grupos na... na... na unidade, tá? Porque, o que que acontece? Existe um trabalho contínuo, né? Você vai mudar o estilo de vida. Então, a pessoa tem que participar de caminhar, tem que fazer atividades físicas. E o que que acontece? Muita gente prefere fazer sozinho, mas muita gente precisa ser incentivado através dos grupos. Então, a gente sugere, tá? Que tenha, pelo menos, esses dois tipos de grupo aí. Grupo de atividade física, de vida saudável e também um grupo de terapia comunitária, um quadro de conversa, porque na obesidade tá implicado, muitas vezes, de estudos psíquicos. O nosso grupo, tá? A gente, primeiro, antes tem que ter uma consulta inicial com o médico, depois tem esse grupo fechado e depois o grupo aberto. Na consulta inicial, quer dizer, ele vai fazer toda a anamnese, a consulta, e a gente fez, então, uma ficha, né? Com os dados que devem constar, identidade, os dados antropométricos aí. O que que acontece? O IMC é um dado muito importante, claro, né? Que a gente vai classificar e vai fazer todo o planejamento com base no IMC e na cintura abdominal. Existem outros, outras técnicas, tá? Pra se medir a obesidade da pessoa. Existem umas pregas, prega cutânea, bioimpedância, tem até ressonância magnética, ultrassom, mas o que, em relação cintura quadril, mas o que é mais efetivo, que mostra melhor os riscos, é trabalhar com a cintura abdominal e o IMC. E aí, nessa ficha, o médico deve colocar com a classificação daquela pessoa e o risco de complicação. Aí a gente aqui aproveitou pra jogar um pouquinho da teoria. Já? Ih, meu Deus! Então, tá? Vai falar sobre assim, onde vai incluir ele na IMC, na cintura abdominal e depois também tem que verificar as doenças, né? que ele possa ter que seja associada à obesidade. Você tem diversas, já se falou até aqui, norte-artrose, apneia obstrutiva no sono, existem várias doenças, câncer, etc. E também existem causas secundárias de obesidade, né? Então, tem que pesquisar doenças endócrinas, como hipotireoidismo, síndrome de Cushing, remédios também, que podem ser causa de obesidade e doenças psíquicas, como eu falei, tá? E aí, bom, o médico vai preencher a ficha, tem um uma ficha, um testezinho para verificar a depressão, tá? Se for o caso. E compulsão alimentar, a gente colocou um anexo com, se tiver, para poder quantificar o grau dessa compulsão, bulimia também tem que ser vista, né? E uma coisa muito importante é avaliar quantas pessoas moram com ele, grau de parentesco, os hábitos alimentares, tá? Porque a família tem que estar envolvida nesse tratamento da pessoa, né? Porque a gente come junto com a família. E é importante também ter avaliação laboratorial, tá? Bom, o grupo fechado, a gente propõe que ele tenha no mínimo cinco pessoas e no máximo 15, que seja quatro e quantos semanais e duas horas cada sessão. Bom, objetivo, troca de experiência, conhecimentos, etc. e tal, né? E a gente fala sobre as várias vantagens e aí a gente propõe que cada sessão se constitua de cinco etapas. Uma de atenção individual, que as pessoas vão falar, vão compartilhar, tá? As experiências e tudo. Uma da medida, né? Da medida, né? a cintura abdominal e aí até depois a gente pode até existem, assim, várias técnicas, né? Pode ser até verificar o quanto se conseguiu, quanto se ganhou, quanto se ganhou. É importante aí para ter um incentivo, um apoio. Depois, atividade corporal também. Depois, as informações estratégicas, o objetivo desse grupo fechado é passar informações, né? Passar informações, quer dizer, a troca de informações e que tem uma agenda de compromissos, assim, para a semana e, principalmente, a gente propõe que seja um comulativo, né? O que ele já aprendeu, o que vai fazer e já começar as mudanças comportamentais a partir desse grupo, tá? A primeira sessão a gente pretende que se fale de obesidade e regulação do peso. Na segunda, atividade física. Na terceira, Na quarta, bem-estar físico e psicológico, assim, como tema, né? Para ser discutido, a gente aqui coloca, né? Porque tem que se colocar, assim, traçar, né? Os compromissos, né? Assim, a pessoa tem que entender o que, assim, de longo prazo, né? Quanto a gente propõe que ele perca, tá? Com base no MC, é sobrepeso e obeso. Pessoas com sobrepeso e sem obesidade, o importante é que ele tenha uma mudança no estilo de vida saudável. e os outros, se propõe que perca peso, tá? De 5 a 10%, que tem ele ser maior que 40, então, mais de 10%. E uma fase de acompanhamento em que, quer dizer, a gente vai, né? Vai se ver se ele está participando, se ele está conseguindo atingir os seus objetivos, tá? então, aquilo que eu falei já, né? É aberto e a gente tem também uma ficha de acompanhamento também, em que se mede, em que se faz a decisão de laboratoriais trimestralmente para ele ser acompanhado, tá? E a gente pretende que cada um fique nesse grupo por cerca de 12 meses, pelo menos, tá? Para realmente sedimentar as alterações de estilo de vida. bom, isso aqui a gente vai ter que ensinar como medir a cintura, né? Então, várias coisas que têm que ser discutidas nessas sessões, atividade física, interessante aí, né? Que a gente tem, ah, descer a escada, subir a escada, correr, consome tanto, aí a gente vê, né? Que depende também do peso da pessoa, então, essas coisas assim que é preciso, então, a gente tem que estar, quem for conduzir esse grupo, é importante que ele tenha bastante conhecimento do assunto para responder as questões, tá? Porque é um assunto assim, que dá muita ansiedade, tem até problema, Então, se a pessoa pode desenvolver problema, né? Tem aquelas pessoas que desenvolvem bulimia, né? Então, a pessoa tem que saber e existe na internet uma enxurrada de coisas a respeito, tá? Então, a gente precisa ter uma base científica. Bom, então, a gente falou sobre dietas, né? Todas as dietas, né? Todas as dietas saudáveis, vegetarranas e tal. É importante não esquecer que fibra, tá? A celulose, ela não é digerida, então, ela pode dar um bem-estar, quer dizer, volume, né? E a pessoa, tipo assim, enganar o estômago, então, falar sobre todas essas possibilidades de boa dieta, tá? E não esquecer também, é importante que se proponha, né? Dietas e, claro, nada é rígido. Pensar também no efeito termogênico dos alimentos, né? Porque conforme você, conforme você, determinar os alimentos, né? Você gasta energia, né? Na digestão dele. Bom, e na realidade, a gente dá várias dicas, tá? E a gente faz uma relação, assim, de anexo. E, claro, a gente poderia ter milhões de outros atletas, tá bom? Bom, nosso trabalho é sobre o grupo de gestantes, ele foi baseado nos artigos, no caderno de atenção primária e no caderno do hospital de Conceição. A gravidez demanda um profundo processo adaptativo da mulher, do seu parceiro e dos demais membros da sua família, em razão das intensas transformações físicas, psíquicas, familiares e sociais inerentes a ela. O atendimento às necessidades das gestantes e seus familiares pode ser desenvolvido na assistência para Natal. em algumas circunstâncias precisa incorporar recursos complementares como os grupos de gestantes para que haja contemplação de todas as demandas por cuidados. É importante a criação do grupo e o grupo ele é um um ambiente interdisciplinar, interativo, dinâmico e complexo. Ele é direcionado para a promoção de saúde, ele é um cuidado humanizado e ele é Esqueci a palavra. Ele é voltado à autonomia dos participantes. Ele baseia-se na valorização dos conhecimentos das mulheres, na socialização de experiência e nos conhecimentos populares e científicos. Ele está em sintonia com ele está em sintonia com a realidade atual devido ao sistema devido aos serviços públicos de saúde superlotados, o que força os profissionais de saúde a reduzirem seu tempo dedicado às atividades devido superlotados, o que força os profissionais de saúde a reduzirem seu tempo dedicado às atividades educacionais e à abordagem da subjetividade das mulheres. Nos artigos revisados, a gente percebeu que as mulheres que participaram nos grupos tiveram crianças com maior peso devido a uma idade gestacional maior, as crianças também pré-atelas tiveram maior peso, a gente observou também que elas tiveram uma maior satisfação as que participaram dos grupos. Elas também relataram que elas puderam desmistificar e rever crenças e mitos relativos à gestação e ao pós-parto. Elas relataram também que elas puderam compreender melhor as mudanças ocorridas na gravidez, os coitados consigo e com um bebê. O objetivo do grupo é dialogar e refletir sobre a gestação e seu significado, é melhorar a aderência das mulheres aos hábitos considerados mais adequados, oportunizar a expressão individual e coletiva sobre o período de gravidez e por império, diminuir os medos e ansiedades relativas a esse período e aprofundar temas relacionados com a gravidez que sejam de interesse do grupo. Agora eu vou falar sobre as etapas para a realização do grupo. O planejamento. o grupo deve ser visto por toda a equipe como um processo essencial. A gente sugere que o grupo tenha uma coordenação multidisciplinar que tenha pelo menos duas pessoas que é importante a gente dividir as tarefas do grupo. Pelo menos duas pessoas para a gente poder ter uma percepção melhor das participantes. os participantes são as gestantes a gente pode ter de quatro a doze gestantes e seus acompanhantes que pode ser o parceiro amigos e familiares. A gente usou a metodologia de pesquisação essa metodologia tem uma característica exploratória que favorece a identificação das demandas que emergem dos próprios integrantes. na primeira na primeira no primeiro encontro a gente vai expor os temas abordados de forma clara e seguindo uma lógica de e seguindo uma lógica de cuidado do período da gestação. Os temas vão ser mais ou menos mudanças corporais como o aparecimento de estrias com o asmo gravídico câimbras e mudanças emocionais parto por etéreo planejamento individual considerando seu local o transporte e os recursos necessários para o transporte parto e para o recém-nascido orientação e incentivos ao parto normal sinais de trabalho de parto cuidando do bebê estabelecimento do vínculo pai e filho importância da realização da triagem na natal na primeira semana de vida registro o registro vai auxiliar na avaliação do processo educativo deve ser anotado o tema abordado o número de participantes de seus naulas a releitura das falas mais importantes irá ajudar em sua avaliação eu estou coordenadora do grupo que vai fazer a avaliação deve ser permanente feita após o encontro realizado será anotado pelo coordenador devem ser abordados alguns aspectos para avaliação as expectativas individuais dos integrantes a compreensão do processo do grupo termos e formas de abordagem estudando o que eu percebi é que a gente precisa estar muito mais capacitado do que geralmente a gente está quando a gente vai começar sobre a amamentação com as mulheres por que falar sobre a amamentação por que está pensando em construir um grupo de amamentação apesar da amamentação ser uma questão simples uma tecnologia simples ela é muito pouco usada as taxas de amamentação são muito abaixo do esperado então a gente precisa estar incentivando as mulheres tanto a gente precisa estar pensando em práticas que aumentem tanto a duração da amamentação quanto o tempo de amamentação exclusiva e aí a gente tem que refletir como estão sendo as nossas práticas pelo menos lá na Maria do Socorro a gente acaba fazendo isso individualmente durante o pré-natal a gente tem uma consulta na primeira semana depois uma consulta no primeiro mês com a puérper e o bebê e se você olhar isso é muito pouco para de fato você estar dando um suporte eficaz e estar tendo impacto nas taxas de amamentação e muitas vezes quando as mulheres abandonam a gente tende a ter o olhar em relação a o olhar muito individual e às vezes até a gente leva como como se fosse uma decisão leviana a mulher parar de amamentar e na verdade os estudos mostram que tem muito estresse da mulher é uma decisão muito difícil parar de amamentar e na maior parte das vezes está relacionado a questões que são muito frequentes como dor nos mamilos dor nas mamas desconforto em estar amamentando em público dúvidas em relação a qualidade do leite a quantidade do leite como o Andrézinho falou no outro momento então essas dúvidas existem e muitas vezes por conta disso elas param de aumentar fora isso tem questões muito maiores que tem impacto a gente sabe que países com nível de desenvolvimento mais baixo com mulheres que tem menor acesso à educação elas deixam de amamentar antes a gente sabe que as políticas públicas elas tem impacto em relação a direitos trabalhistas se no trabalho tem garantia depois quando a mulher retorna ao trabalho se ela tem garantia para seguir amamentando então tem várias questões que estão que tem impacto na amamentação que são que vão que impactam naquela mulher que vão muito além da decisão dela de parar ou não de amamentar e a gente das revisões a gente pegou uma revisão recente de 2013 que levanta dados de 56 mil mulheres no coletivo de estudos analisados e a gente mostra que isso mostra que em geral o apoio do profissional de saúde é baixo e precisa ser trabalhado nessa então dessa revisão essa revisão analisa qual é qual as estratégias de apoio que tem e se de fato essas estratégias têm impacto em aumentar a amamentação eles não essa revisão a gente achou poucas revisões que analisam o impacto do grupo em si a gente sabe que o que tem já de dados levantados é que o apoio que pode ser por profissional ou por pessoa da igreja capacitada o apoio ele tem impacto em aumentar as taxas de amamentação e esse apoio ele tem duas coisas que são bem importantes assim que foi levantada que esse apoio da amamentação ele não pode ser feito só quando a mulher demanda o apoio ele precisa ser organizado sistematizado a mulher precisa ter a garantia desse apoio e pelo menos na minha prática o que a gente acaba fazendo mas é quando tem algum problema a mulher vem e aí a gente vai perceber que ela não está conseguindo amamentar e aí sim que a gente vai organizar a equipe para tentar dar esse suporte e isso não é eficaz a gente precisa dar um apoio bem organizado e a gente foi a amamentação tem uma questão simbólica muito importante assim então a gente foi dar uma lida no material sobre metodologia centrada na pessoa da abordagem dos gestantes e no porpério e tem material e é bem interessante de ver assim porque tem várias questões que a gente acaba não abordando e é muito importante compreender qual é essa experiência da amamentação então levantar quais são os sentimentos as ideias o impacto nas funções daquela mulher e quais as expectativas dela em relação a amamentação e principalmente ter uma abordagem que a gente compreenda esse processo e que fortaleça e empodere ela em relação ao que ela tem feito assim então qual é a nossa proposta de grupo então a gente pegou a gente a partir desses estudos a gente entende que precisa se criar grupos de apoio é possível a gente fazer isso com a nossa atual estrutura de atendimento com o volume de atendimento que a gente tem a gente entende que a gente precisa estar criando grupos de apoio que sejam da comunidade das mulheres estarem se apoiando então a nossa proposta de grupo é estar criando grupos que fortaleçam essas mulheres para que elas funcionem como apoiadoras para que elas possam umas às outras estarem se apoiando então o grupo que a gente propõe é um grupo fechado de quatro encontros que vão ocorrer semanais a ideia é uma proposta de três a quinze mulheres para que tenham um número suficiente para que a gente possa fazer pequenos grupos dentro dele o facilitador ele precisa ser um profissional de saúde a princípio pelo menos a gente entende isso dentro das comunidades com quem a gente tem trabalhado por enquanto pelo menos para começar precisa ser um profissional de saúde médico enfermeiro técnico pode vir a ser o agente na medida que a gente entende que ele está capacitado para isso e as metodologias que a gente pretende usar a metodologia centrada na pessoa e a educação popular que a ideia é a gente entender esse processo o processo que essas mulheres vivem em relação a uma alimentação fortalecer no que elas fortalecer e respeitar as dificuldades e estar colaborando com isso a ideia é construir conhecimento a partir do que elas sabem e fortalecer isso então são quatro encontros a proposta é que no primeiro encontro a gente se apresente levante quais são as regras daquele grupo e construa no coletivo quais são as regras daquele grupo de funcionamento daquele grupo e depois a gente propôs quatro perguntas para levantar qual que é a ideia que elas têm em relação a uma alimentação como elas vivenciaram isso ou vão ah, desculpa a ideia é que o grupo seja com mulheres no terceiro trimestre e mulheres que já estejam uma alimentação então aí a gente vai procurar essas quatro perguntas qual é a ideia que elas têm em relação a uma alimentação qual a vivência que elas têm da uma alimentação a ideia é avaliar as ideias as expectativas qual a expectativa que elas têm em relação àquele grupo e como quando elas já amamentaram ou como elas esperam que a amamentação interfira no momento que elas na vida delas quando elas estiverem com o bebê a partir dessas perguntas a gente vai começar a conversa e trazer para o grupão e a gente está conversando levantando qual a vivência delas qual a experiência delas em relação à uma alimentação no final no final no final desse dia a ideia a ideia é a gente propor a essas mulheres que elas se organizem em pequenos grupos de duas a três pessoas por afinidade e propor a elas que esse pequeno grupo funcione fora dali para que elas se encontrem fora dali uma ajudando a outra em relação à amamentação porque podem ter mulheres que já estejam amamentando o segundo encontro o objetivo do segundo encontro é levantar as informações que elas têm sobre a amamentação e acrescentar outras está conversando sobre isso a ideia é trazer esse material que já foi levantado no primeiro encontro a partir da experiência delas de amamentação e está conversando sobre benefícios da amamentação os benefícios da amamentação e construir um material por escrito que pode ser num cartaz ou num quadro levantando as informações que esse grupo traz em relação a amamentação nesse dia depois a gente reuniu nos pequenos grupos e a gente a ideia é estar avaliando como está observando como está sendo a pega e a ideia é trazer imagens de pegas corretas incorretas ou de mulheres se tiverem mulheres amamentando estar observando isso e nos pequenos grupos estar conversando de como está sendo a pega e ajudando nisso acaba o segundo encontro terceiro encontro conversar sobre as dificuldades em relação à amamentação então tem várias questões que eu já falei das dores mastite a dúvida em relação à quantidade do leite então esse terceiro encontro a proposta está levantando esse material levantando essas dúvidas apoiando e entendendo compreendendo as dificuldades da amamentação e estar trazendo conversando sobre como não corrigir mas como trabalhar em cima dessas dificuldades e também trazendo outras fontes que elas possam estar pegando de informação o quarto encontro é entender começar com o quarto encontro é o fechamento é a avaliação então conversar sobre como se aconteceram e como aconteceram esses pequenos grupos se o apoio aconteceu fora do espaço do encontro e começar com elas sobre uma avaliação do grupo se existem outras coisas que elas desejam conversar e como foi para elas a experiência desse grupo e a ideia é propor que as mulheres que tiverem interesse possam vir a trabalhar como facilitadoras nos outros grupos então e aí acaba essa é a nossa proposta assim então para fechar a ideia é que a gente construa um grupo de apoiadoras que não necessariamente depende da clínica para funcionar que possa crescer e começar a existir isso dentro da comunidade a gente tem um artigo que levanta que nos países industrializados muitas mulheres elas vão ter a primeira experiência da amamentação quando elas mesmo amamentam porque elas não viram outras mulheres amamentando como talvez fosse antigamente assim muitos anos atrás e outra questão é que mulheres que imigram elas tendem a ter os hábitos de amamentação do novo local onde elas estão então nas comunidades que a gente trabalha que tem muitas populações imigrantes e que não tem outros vínculos familiares isso é muito comum então a ideia de criar essa rede de apoio é criar essas famílias dentro da comunidade as famílias daqui chegam às vezes desintegradas então é isso boa noite gente né boa noite nosso grupo é a força-tarefa Luiz Novis padre de John Cribbings eu, a Leida a Karen a Carla e a Joana a gente vai falar sobre o grupo tabagismo o tema só de si todo mundo já sabe da importância não é? tá funcionando não não prova o lábio prova o lábio prova o lábio prova o lábio agora sumiu Jesus não era da tecnologia Enfim Tá aí uma coisa importante pra qualquer grupo Divulgação, né Aqui você encontra ajuda pra parar de fumar Informes, cartazes pelas unidades Tem que divulgar Segundo a OMS, dependência pelo tabaco É uma doença crônica e recidivante Potencialmente tratável E a maior causa evitável Identificada de óbitos Pra baixo Não, 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 não Não, 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 não Já apertei, eu tô apertando pra baixo Fica aí Tá, pode passar aí Se você passa, melhor só passar aí Acabou a pilha agora? Tá vendo, apresentação Tá, 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 tá Você tem que apontar aí no tempo Foi, melhor você passar aí Por favor Os números Estados mundiais Um terço da população fuma no mundo Quase 5 milhões de mortes por ano Pelos fatos da vadismo 8 milhões de mortes estimadas por 2030 Morreram muita gente Em 2010 morreram 6 mil 600 mil pessoas pelo tabagismo passivo E um gasto por ano de 500 bilhões de dólares No Brasil 32 milhões de fumantes Maioria homens, né 20% da população masculina é fumante 12%, 12,5% aproximadamente das mulheres são fumantes Cursos para o SUS 21 bilhões de reais É 3 vezes 3 vezes e meia mais Do que a gente arrecada com os impostos sobre o cigarro E os produtos do tabaco Com inúmeras morbidades associadas Incluindo em torno de 14 tipos de câncer DPOC, pneumonia, IAM Aneurismo de aorta Doença arterial coronariana Pneumonia E por aí, vai E a expectativa de vida O tabagismo, ele diminui bastante a expectativa de vida Do fumante Um fumante, após os 40 anos Para cada ano que ele fuma Ele perde 3 meses de vida Expectativa Expectativa de vida Só que você tem ideia Se um fumante Se ele resolve parar os 60 anos Ele deixa de perder 4 anos de vida Né Você vê aqui que tem um gráfico Aqui É um gráfico A gente vai ter que ler ele de trás pra frente Né Um gráfico de anos de vida ganhos Por Idade Pra abandono Quanto mais cedo você para O fumante para De fumar Mais anos Menos anos Mais expectativa de vida ele tem Né Sendo que o benefício maior é em torno de 30 a 40 anos Se ele para em torno de 30 a 40 anos O benefício é maior Mas ele tem benefício Em qualquer idade Né É um dado ali adicional Apenas 7% dos fumantes param sem ajuda Né Mas esse número pode subir Se oferecer suporte Pra Em torno de 15 a 30% De taxa de abstinência Se eu tiver o suporte Ok As intervenções mais custo-efetivas Do tabadismo envolve medidas governamentais Políticas De Campanhas de marketing Mídia Né O aumento do preço do cigarro A proibição da publicidade Proibição e restrição Pra fumar em ambientes públicos Locais de trabalho Né Realizar campanhas de publicidade Nos maços de cigarro Com as consequências Né E disponibilizar o tratamento Pros dependentes Do tabaco A nível de sistema de saúde Pra aplicação Nas unidades de saúde O que O que Que é mais custo-efetivo É proporcionar um registro Efetivo e prontuário Né Identificar o tabagista Né O paciente tabagista Capacitar os profissionais Promover políticas hospitalares De suporte ao tratamento Incluir o aconselhamento E farmacoterapia Na abordagem intensiva Do tabagismo São as abordagens Mais efetivas E remunerar É Incentivar Através da remuneração Dos profissionais Que estão envolvidos No No abandono Né O rastreio Do tabagismo Segundo O IES PST A partir de 18 anos Você pergunta Você aborda Todos os pacientes Você fuma Aí dependendo Da resposta Na verdade A gente usa A estratégia de entrevista Dos 5 A's Né Do ESC Advice Assess Assist Arrange O que quer dizer Você vai perguntar Se fuma Fuma ou não fuma Fuma Se fuma Você vai aconselhar Para de fumar Você vai avaliar Se esse paciente Ele quer parar de fumar Ou não Você vai avaliar O desejo dele De parar de fumar Ah eu não quero Parar de fumar Tá Ah eu quero parar de fumar Mas Em mais ou menos Seis meses Ah eu quero parar de fumar Em 30 dias Enfim Para aqueles Que não Para aqueles que fumam E não querem Parar de fumar Tem o 5R Você pode passar O 5R seria Uma estratégia de entrevista Motivacional Você vai trabalhar com ele Vai enfatizar os riscos Trabalhar a importância Do O impacto do cigarro Na vida dele As recompensas Os benefícios Que ele teria De parar de fumar Repetir Intensivamente Repetir A abordagem Por isso é importante O registro No prontuário E trabalhar As barreiras Os mitos O que dificulta Parar de fumar Pode passar Depois dessa abordagem Dessa entrevista É importante Identificar em qual fase Do processo de mudança Para parar de fumar Que ele se encontra Segundo O tal ciclo Prochás Que é de Clemente Que eu acho que todo mundo conhece Que define o seguinte O paciente Aquilo é o paciente fumante Que não quer parar de fumar Que nunca pensou nisso Ele se encontra Em uma fase De pré-contemplação Aquele que deseja Parar de fumar Mas Ah Posso parar de fumar Como é Daqui uns seis meses Contemplação Aquele cara Aquele paciente Que quer parar de fumar Até 30 dias Ou quer fazer a tentativa Ele vai na fase De preparação Aquele que parou de fumar Na fase de ação E aquele que está Está algum tempo Sem Está sustentando Essa Se abandonou De cigarro Manutenção Um detalhe Que essas fases São dinâmicas Tá Pode passar Aí é o que eu já falei De pré-contemplação E assim O que vai ser importante é Para os pacientes De pré-contemplação E contemplação A gente vai fazer Aconselhamento breve Para aqueles Que estão em fase De preparação A gente vai fazer A intervenção intensiva Que no nosso caso É um grupo A gente vai Proporcionar um grupo Para ele Pode passar Há várias estratégias De enfrentamento Materiais de alta ajuda Conselhamento breve Conselho de telefone Internet As mais efetivas São as intervenções intensivas Individual ou em grupo Farmacoterapia E a combinação Das duas últimas Intervenção intensiva Mas a farmacoterapia São as mais efetivas Pode passar Para o cronômetro E o juiz É só uma comparação De que Qualquer intervenção É mais efetiva De que Não fazer nada Pode passar Os grupos Em geral Eles são Feitos Na literatura Mais de 100 tipos De grupos Eles têm Em torno De 4 a 8 sessões Com 90 minutos Cada uma Participam Dois profissionais De saúde No ideal Dois profissionais De saúde Pode ser médico Enfermeiro Psicólogo Clínico Local espaçoso Recursos impressos Audiovisuais Investimentos E a abordagem É baseada Na técnica Cognitiva E comportamental Pode passar Aí tem As estratégias A técnica Detalhamento A técnica Que eu não vou aguardar Mas pode passar Os critérios De seleção Os pacientes Que vão participar Do grupo Eles Os pacientes Eu vou falar Dos pacientes Que não devem Ser incluídos No grupo Os que não Conseguiram parar Após 3 tentativas Assistidas Por profissionais De saúde Aqueles Os psiquiátricos Analfabetos Os que não Dominam o idioma No caso Portanto Do nosso português E aqueles Que Usuais de drogas E os Com enfermidades Crônicas Descompensadas O grupo É composto Por 3 fases Primeira fase É de preparação Que se motiva O paciente Para de fumar Com enfoque Nos benefícios Desmitificando Crenças Tipo Crenças Ah Se eu parar De fumar De fumar De fumar E engorda Não Todo mundo Sabe Que Na verdade Melhora o paladar Para ele não engordar Tem que fazer De ficar difícil E manter a dieta Rica Ah Meu avô Fumou até 90 anos De idade Mas não teve Nenhum problema Não quer dizer Que todos Vão ter problemas Os riscos São maiores Para quem fuma Segunda fase O de abandono Deve se concentrar No controle Da síndrome De abstinência E trabalhar As estratégias Para enfrentá-lo Terceira fase De manutenção A prevenção De recaída Trabalhar Situações Trabalhar Enfrentamento De situações Difíceis Porém Meninos Recaídos Situações Relacionadas Tipo Álcool E cigarro Geralmente É um convívio Social com os fumantes Enfim Praticar Outros Álbios Saudáveis De vidas Exercícios físicos Exercícios Relaxamento Dieta Saudável Pode passar Aqui alguns benefícios O fumante para de fumar Em 20 minutos A pressão dele já estabiliza O pulso estabiliza Depois de 15 anos O risco de ter uma doença cardíaca É igual a quem não fuma O benefício é É crescente É tempo dependente Pode passar Aqui alguns sintomas Assim De abstinência Tipo a fissura Aquela vontade Intempestiva De fumar Boca seca Tudo que a gente trabalha Na segunda fase Pode passar Na terceira fase Alguns procedimentos Beber muita água Carregar alimento Pedacinho de alimento Para evitar o hábito De levar o cigarro à boca Substituir esse hábito Para o alimento Exercícios físicos Exercícios de relaxamento Pode passar A nossa proposta A nossa proposta A nossa proposta É um grupo de Com 5 sessões Duração de 90 minutos Cada uma 15 a 20 pacientes Dois profissionais Dois médicos Ou dois enfermeiros Um médico e enfermeiro E associar a farmacoterapia Para aqueles pacientes Que precisam Pode passar A primeira sessão Seria mais a sessão De apresentação Do programa Conhecimento Entre as pessoas Apresentação Do facilitador Conhecer As morbidades Apresentar As morbidades Associadas Expor os motivos De abandono E dependência Expor os benefícios Definir a data E pactuar A interrupção Do tabagismo A segunda sessão Envolveria Já o conhecimento Do vício Estimular A mudança Da fase Com o acordo mental Avaliar o tratamento Farmacológico individual Planejar As estratégias Para os primeiros dias Sem fumar E as buscas De redes de apoio Família Amigos Que vão ajudar Não para de fumar Pode passar Acabou? Tá Pode passar Isso Quarta sessão Controlo 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 De abstinência Revisão Medicação Controlo Controlo O piso Pode passar Quinta sessão Envolveria Estratégias Para evitar As recaídas E prevenir Isso Mudar Apto de vida Pode passar Outras práticas Outras práticas Que não são Não há comprovação Não há evidências Que aumentam As taxas de abstinência Cucultura Digitocultura Pode passar E assim Para associar A farmacoterapia Para quem precisa A gente usa O teste Faggerson E se Se o resultado For Moderado Ou Dependência Moderado Ou alta A gente indica A farmacoterapia Junto com Um grupo Pode passar Aí é o teste Pode passar As medicações De primeira linha Nicotina e Oopriona Pode passar Aqui é só Um site Só clica ali Só para Só para mostrar Diferença Benefício Passou o tempo Mas é um site Que vale a pena Bacana Só sem internet Não sei se vocês conhecem o site Não estou Para o barbore Só clica aqui Clica na moça Claro Vamos mostrar Clica ali Fácil Fácil O que Mostra Mostra a diferença Entre uma pessoa Não fumante E um fumante Eu não sei se me engano Baseou-se em gêmeos E assim Quer ver Você é uma pessoa Que Não fuma A pele dela Linda Os olhos azuis Tal Enfim Agora que fuma Né Cinza Que é uma pessoa Sem vida Enfim É isso O grupo é isso Para evitar isso Muito obrigado Mas Deus abençoe Você e meus filhos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto